Um dos filmes que eu tava mais ansiosa pra ver esse ano era Pobres Criaturas. Primeiro porque os trailers prometiam uma vibe steampunk psicodélica muito interessante. Segundo porque Emma Stone, né? E terceiro porque quem dirige a obra é o cineasta Iorgos Lanthimos, que é famoso por não pegar leve quando o assunto é bizarrice nas telas. Nessa estreia não é diferente, o diretor apresenta pra gente um universo paralelo, onde existe pato com cabeça de cachorro, cachorro com cabeça de pato, bolha de arroto, cérebros e fígado sendo arrancados em cirurgias, mas nada disso cria tanto rebuliço nesse mundo quanto uma mulher que decidiu viver livre das amarras da sociedade. Essa é a história da Bella Baxter, uma jovem grávida que depois de tirar a própria vida, tem o seu cérebro substituído pelo do seu próprio baby, que ainda nem nasceu, e que agora vai ganhar uma nova chance de viver, crescer e encontrar a si mesmo como mulher. Mesmo tendo recebido muitas críticas pelo excesso de cenas picantes, Pobres Criaturas chega justamente pra criticar tabus que nem esse, e parece que o efeito foi positivo, né? Já que o longa acumulou 11 indicações ao Oscar. Sim, 2024 mal começou, mas eu já consigo ver esse filme lá na minha lista de favoritos do ano, tá? Por isso, hoje bora comentar aqui sobre o provocativo, estranho e subversivo Pobres Criaturas. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aisler, esse é o Futurices, e o papo hoje é sobre Pobres Criaturas, né, que estreou recentemente nos cinemas. E se você curte conteúdo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia, já se inscreve aí, compartilha o vídeo, deixa o like, senão o pato chorro vai aí te morder de noite. Ou cachato, sei lá. Além de análise de grandes estrelas da ficção científica, hoje tem por aqui também dica de tecnologia pra você, porque quem tá apoiando esse canal mais uma vez é a nossa parceira Insider, que pra quem não conhece ainda, tem roupas muito práticas que facilitam a vida demais da conta. Sim, porque se você é assim como eu, também não gosta de gastar neurônio na hora de escolher uma roupa pra sair, a Insider tem roupas super atemporais e versáteis, inclusive as minhas preferidas são as Tech T-Shirts, que são uma evolução da camiseta basiquinha do dia a dia, porque além de muito práticas, elas são muito duráveis, são anti-dores, sustentáveis, não desbotam, evaporam o suor super rápido e desamassam no corpo também. As Tech T-Shirts estão disponíveis pra homens e mulheres em várias cores e tamanhos, e a Insider agora tem kits também, que vem com 3 ou 6 Tech T-Shirts por um preço especial pra você. Além disso tudo, tem cupão também, é só escolher as suas peças na loja e colocar no carrinho Futurices 12 pra ganhar 12% de desconto. O link tá aí na descrição, então vai lá e aproveita pra vestir o futuro agora com a Insider. Quando o papo é caracterizar as obras do cineasta Iorgos Lanthimos, quase sempre tem ali no meio palavras como esquisito, bizarro, maluco ou biruleib das ideia que seja. A cada novo filme, o diretor parece ter o mesmo objetivo de criar uma distopia sintética e antinatural, mas nunca de forma gratuita, já que debaixo de muita fritação sempre existem ali questões complexas sobre a existência humana, bem como sobre o preço do amor, da liberdade e da vida. A maioria das suas obras também explora uma trama com uma atmosfera angustiante e incômoda, onde personagens são aprisionados em um sistema rígido, né? Um sistema muito maior que eles, que vai impulsionar cada um a se adequar ou a romper com regras absurdas. Então, apesar dos filmes do Lanthimos nem sempre trazerem uma mensagem tão óbvia, no fim eles criam mundos paralelos satíricos pra fazer a gente perceber o quão absurdo, irônico e muitas vezes cruel também é o mundo real, e em Pobres Criaturas isso também acontece. Adaptado do livro de mesmo nome do Alasdard Gray, de 1992, o longa é pra mim uma modernização de Frankenstein, ao explorar a trajetória de uma mulher que busca a própria liberdade em um mundo, onde o monstro dessa vez não é a criação do cientista maluco, mas sim as construções limitantes da sociedade. Em outras palavras, a jornada da Bela se desenvolvendo e conhecendo muitas pessoas nesse caminho, transforma Pobres Criaturas em uma alegoria social e política ainda muito atual sobre as expectativas absurdas impostas às mulheres e as ironias que envolvem os desejos de muitos homens. A forma específica em como o filme faz isso é mostrando como uma mulher reagiria ao mundo se ela não tivesse sido influenciada pelas normas e costumes comuns da sociedade. A Bela é o resultado de um experimento, feito pelo cientista heterodoxo Dr. Godwin, que substituiu o cérebro dela para o de um recém-nascido. Depois disso, ela passa por vários estágios de crescimento mental nesse filme, de um bebê a uma mulher, e esses estágios rolam em um período muito curto de tempo. Justamente por causa desse crescimento mental e emocional super rápido, ela é capaz de rejeitar completamente as pressões e expectativas sociais impostas às mulheres no geral. Nessa trajetória, a Bela então aprende a caminhar, comer, falar, fazer pirraça, meter porrada em gente estranha. E em certo momento, a comida até se torna um brinquedo que nem sempre termina no estômago, né? Sim, a Bela descobre o prazer sexual, ou como ela mesma diz, uma forma de ficar feliz quando ela quiser. Sem pudor e sem medo de questionar normas e etiquetas, a protagonista atende então aos seus desejos da carne e da mente curiosa. E é por isso que o sexo se torna aqui não só uma descoberta do corpo, mas também uma descoberta do mundo e tudo o que ele pode oferecer. Mas ainda que Pobres Criaturas ressalte o quão vital é essa jornada, o filme faz questão também de não idealizar o caminho da protagonista, tá? Deixando claro que existem muitos horrores nesse processo. Então sim, a Bela se diverte muito com pulos furiosos, viagens, danças, amizades novas e pastéis de nata de Portugal, mas também vê a injustiça e escassez do mundo, enquanto ainda é manipulada e explorada por gente mal intencionada, né? Isso porque a Bela é cercada de homens simplesmente obcecados por ela, né? Sendo um deles o bufão sedutor e mulherengo Duncan, que sabe pular furiosamente como ninguém, mas que persegue a Bela de um jeito obsessivo, quando percebe que não é capaz de controlá-la. Os dois personagens têm então arcos invertidos, né? Já que quanto mais a Bela evolui, mais o Duncan regride e se desespera a ponto de quase perder a própria sanidade. Mas a Bela não tá nem aí, né? Porque ela não precisa ser submissa nem um homem pra se sentir validada, nem tem qualquer freio moral que a impeça de querer saber mais sobre a vida. Ela é o que acontece quando a liberdade plena encontra uma mente sedenta por conhecimento, e é também uma segunda chance de vida, né? Não só pro feto não nascido, mas também pra mãe, que vivia uma dor tão profunda que tirou a própria vida. Se o bebê tivesse nascido, a mãe também teria que sofrer uma experiência semelhante, né? De opressão. Então, a Bela é a história reescrita pras duas mulheres, descobrindo uma nova vida de independência e libertação, né? Um símbolo vivo do fim desse ciclo opressor. E eu acho que a Bela Baxter só se torna tão fascinante aqui por causa da performance da Super Emma Stone, né? Que criou aqui uma das personagens mais interessantes da ficção científica até então, cheia de ingenuidade, personalidade e trejeitos bizarros, mas sem permitir que a caricatura dominasse a sua atuação. Além disso, o Mark Ruffalo tá hilário aqui, tá? E consegue finalmente fazer um papel mais fora da curva e desafiador, depois de tanta mesmice com trabalhos da Marvel, né? O Willem Dafoe, mais uma vez, é sempre cirúrgico, nesse caso literalmente, e rouba dramaticamente todas as cenas que ele participa, apesar de não ter tanto tempo de tela. E o Remy Youssef é como se fosse agente no filme. Ele é o cara sensato que acha muito estranho tudo o que tá rolando nesse universo, trazendo um equilíbrio e realismo muito bem-vindo pra narrativa. Como se não bastasse as atuações de peso, um senso de humor macabro e uma jornada intrigante, Pobres Criaturas também traduz em termos visuais a estranheza proposta pela trama de um jeito único e espetacular. Esteticamente, nada aqui é convencional, tá? Os cenários são propositalmente vastos e extensos, o mundo é distorcido por lentes olho de peixe, zooms e movimentos de câmera rápidos criam um drama exagerado pras cenas, e quando a bela descobre a si mesma e o mundo lá de fora, o visual evolui do preto e branco pro colorido. Tudo isso pode parecer uma perfumaria visual despropositada, mas pra mim o diretor quis aqui justamente explorar como um mundo novo seria visto através dos olhos de uma criança. A bela, na maior parte do filme, tem uma mente muito infantil, até porque ela literalmente tem o cérebro de uma criança, né? Então o filme é capturado da forma mais grandiosa, maravilhosa e curiosa possível. O mundo é um lugar mais animado e espetacular, os olhos de uma criança, né? Então o filme traduz isso em cores vibrantes e através das lentes mais amplas possíveis pra tornar cada cena local e pano de fundo o mais extravagante possível. Ao mesmo tempo, o longa lembra várias vezes que a gente é o observador de um experimento, né? E usa várias vinhetas bem demarcadas em certas cenas, dando a impressão que a gente espia a trama através de um olho mágico ou através de um buraco de fechadura, por exemplo. Sim, esse é um mundo fictício e cheio de pobres, ricas, criaturas fantásticas, né? E tudo que a gente pode fazer é observar de longe e absorver as conclusões dessa experiência. A trilha sonora do filme também é muito lúdica, vagando propositalmente por aí sem direção, assim como uma criança faria ao perambular por uma casa ou quintal. A música usa especificamente sons flexíveis, dissonantes ou até desafinados, como se fosse uma versão sombria de um tema musical de um programa de TV infantil, ou como se uma criança tentasse tocar um instrumento. Já para a criação da estética steampunk, o diretor diz que quis trazer para o filme uma vibe dos anos 1930, porém misturada com a tecnologia de hoje em dia. Então a atmosfera e a infraestrutura do filme estão super enraizadas nesse período vintage, mas em várias entrevistas a equipe especificou que queria decorar esse mundo com alguns detalhes de vários outros períodos para garantir que as críticas do filme à sociedade fossem direcionadas a todos os momentos. Mais importante ainda era referência ao momento atual em que a gente vive, né? E é por isso que o longa mistura o antigo com o novo, resultando em um mundo retrofuturista bastante familiar, por mais peculiar e autêntico que ele seja. Pobres Criaturas, assim como vários filmes do Lanternos, cria contextos absurdos e mundos bizarros para fazer críticas à dita sociedade civilizada em que a gente vive. Apesar disso, essa é para mim a obra mais terna, divertida e acessível do diretor. No fim, por mais fantasioso e maluco que seja, a mensagem do filme é muito simples. A perspectiva infantil do mundo da Bela permite que o filme questione normas estabelecidas, papéis de gênero e dinâmicas de poder, como se um alienígena chegasse à Terra e admirasse ou se assombrasse com o que existe por aqui, enquanto ele se pergunta por que a gente faz certas coisas. Mesmo sendo tolida por homens controladores, ela encontra redenção ao assumir o controle do próprio destino, corpo e mente, e ao criar relacionamento com pessoas que realmente querem o seu bem. Talvez a gente nunca tenha a oportunidade de renascer, que nem a Bela, né? Mas é sempre possível se redefinir, bem como questionar as nossas próprias normas, comportamentos e crenças, para que a gente se torne algo novo, diferente e melhor, né? Em uma análise final, eu fiquei simplesmente apaixonada por esse filme, tá? Eu acho que a ficção científica se renova aqui em algo completamente original e louco, enquanto ao mesmo tempo ela bora uma mensagem bem pé no chão sobre empoderamento e quebra de tabus. Como eu falei, 2024 acabou de começar, mas pra mim esse já é o melhor filme do ano, tá? E eu espero que ele ganhe muitos homenzinhos dourados. Mas e você, você já viu Pobres Criaturas? O que você achou dessa novidade frita da ficção científica? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like e a sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo, e a gente se vê no futuro. Música Legenda Adriana Zanotto